Oi galera linda, tudo beleza, tudo tranquilo? Está começando o meu, o seu, o nosso, o de geral Mais um Silva Cheio de plástico, cheio de plástico hoje Esse cachorro está vazio, muito leve Essa daqui, está leve também Vamos dar uma olhadinha, uma olhadinha O que é isso? Nossa, está fechada Gente, não sei Vou mostrar em casa, aí Tem outra Já pensou que estou levando mão de lixo Olha aí gente, olha aqui Já dá para ver o que é Olha o tanto Não, diferente Vale outra caixa Nossa Se eu estou olhando aqui Isso aqui é de uma companhia Que eu já fiz leilão com ela Nossa, é usado Nossa, sujo pra caramba Gente, coisa usada Isso aqui é uma companhia boa pra caramba Tá bom Vambora Tem as caixinhas aí Mostra lá em casa o que é, valeu? Passando eu ia parar aqui Mas olha aqui Olha aqui Mostra lá em casa, gente Mostra em casa E aí, pior que eu tenho que tomar cuidado Senão aqui Eu sou pego Está bem na porta aqui do pessoal que trabalha aqui Está bem aqui, gente Nossa Está bonito Fimadinha 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 Vou voltar aqui Para isso aqui Espera aí Já volto já Porque o que está me chamando a atenção É que tem essas partes aqui Está vendo? Essa parte Tem essa churrasqueira Eu não sei se ela está aqui Não Muito leve Muito leve Não Muito leve Não está, gente Não está Infelizmente não está Está estragado Vambora Vambora Que merda não Vambora Para o próximo Olha lá o damson Lembra o vídeo que eu mostrei para vocês Anterior Olha lá Jogaram muita coisa lá fora E já já vou mostrar para vocês O que está lá dentro Mas Vamos ver o que eu achei Não é muita coisa Tem umas caixas ali Esse tapete Mas vamos dar uma olhadinha Quer ver se ele está bom Já vi uma manchinha ali Mas Fora isso Está bonito não, gente? Achei um lugar legal agora Para me poder Mostrar as coisas aqui Agora se for noite assim Entendeu? Não tem problema com ninguém Aí Gente, olha que tapete bonito Esse está bom Não sei Porque jogaram fora Esse aqui dá para ver ali Está vendo? Letra A Tem um tapetinho Tinha um negócio agarrado ali Um serinho Aqui Esse aqui está manchadinho Está vendo? Mas Está bom Olha só Tapete lindo, né? Uau Vou estar juntando o outro Tapete muito bonito Mesmo que o tapete Mesmo tamanho Está vendo? Jogaram fora Agora eu quero ver, gente O que está dentro dessa caixa Uma Duas Três Três iguais E essa aqui, gente Essa aqui já dá para ver, ó Saco de lixo, gente Olha Muito saco de lixo aqui Por que jogaram fora? Eu não sei Ó Está vendo? E é saco grande de lixo Esse saco aqui usa muito escritório Não sei, gente Sério Não sei o porquê jogaram fora Isso aqui é caro Ainda mais fechadinho assim E tem muito aqui dentro Nossa, mano Muito, muito, muito Uau Jogaram tudo fora 500 bolsas Tem 20 rolos Olha só 25 bolsas Cada um Tem 500 bolsas aqui O total Olha para isso Eu não sei porquê jogaram fora Eu não vou abrir as todas Vamos tentar abrir Mais saco de lixo Caraca Gente, eu não acredito nisso Olha Novo Novo Novo, novo, novo Nunca foi usado Meu Deus do céu, gente Por que jogaram fora? Que estranho Vai entender esse polvo, né? Vai entender esse polvo Polvo de maluco mesmo Desperdício demais Meu Deus do céu Solvei Não dá mais para colar Mas tem uma Duas Três Olha aí Não está mal, né, gente? Não está mal Não sei quantas Bolsas Vem aqui dentro Essa é um pouco menor Está vendo? Mas é de 20 a 30 galão Não Não diz a quantidade total De quantas tem aqui, não? Não é para dizer aqui, né? Eu não estou enxergando aqui Está aqui, ó 20 rolos 25 bolsas Tem um total, ó De 500 bolsas aqui também 1.000 1.500 2.000 Vamos botar aqui 1.600 bolsas, né? Vamos ver que saiu um pouquinho dali Olha para esse Dinheiro jogado fora Eu consegui salvar Vamos ali Vou guardar isso aqui E vou mostrar para vocês O que tem dentro lá do dumpster Valeu? No vídeo anterior Eu mostrei para vocês Estava tudo Jogado aqui fora Não sei por que não jogaram Aquele microwave Mas tem muita roupa aí dentro, hein? Vamos dar uma subida aqui Vamos dar uma olhadinha Nossa, mãe, gente Olha para isso Olha o pecado, gente Olha quanta coisa Olha quanta coisa Gente Olha quanta roupa Olha quanta coisa aqui dentro, gente O de Natal Uau Sapato Roupa tem muito aqui, tá vendo? Tem aqueles móveis Que estavam ali jogados ontem O sofá aqui embaixo Olha, gente Tá aqui embaixo Ninguém pegou Como eles deixaram aqui para fora Para alguém pegar Ninguém veio pegar Virou lixo Incrível Incrível Imagina quantas pessoas Podiam ajudar aqui, né? Triste Se ali é uma lona Talvez eu precisaria Quer ver se for uma lona Se for uma lona Eu vou pegar ela para mim Que lona eu uso no meu trabalho Cadê ela? Aqui É uma lona Eu preciso disso Gente, olha a bota Olha a bota Tentaram vender, viu? R$13,99 Não conseguiram? Lixo Nossa Tem muita coisa aqui, gente Olha Isso está bem usado Uau, gente Dá uma olhadinha aqui Só para vocês verem Ah, gente Isso é bonitinho Isso aqui eu vou levar Que bonitinho O cozinheiro Olha aí Ele fica balançando Vou te salvar, cara Vou te salvar Uau Muita coisa Jogada fora, gente Muita coisinha Quantas pessoas Podiam usar Olha aqui Vocês sabem dizer O que é isso? É uma xolofompila Parece aquelas coisas Passar roupa, né? Aí, para passar roupa Olha para isso Colchão Colchão não é bom pegar, sabe? Independendo da roupa Olha aqui Ó Oito napkins Eu não sei o que é isso Vou dar uma olhadinha Fechadinho, né? O que é isso? O cofre Gente, o cofre Olha aqui Olha aqui Vazinho Gente, lençol Aí um cofre Tá vendo? Mas está sem a chave dele Tá vendo? Vamos lá Muita coisa legalzinha aqui Infelizmente Aí aqui as coisas para criança Olha aí Para botar no chão O bloco Tá vendo? Muita coisa boa aqui Eu vou dar uma olhadinha aqui com calma Eu vou ver o que eu posso Pegar Olha o relógio 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 é de plástico Gente, olha a louça Isso é coisa que as pessoas deixaram aqui para ser doado Eles acharam que eu fosse doado Mas acabou virando Lixo Olha aí Muita coisa legal aqui Olha aí Muita coisa legal aqui Infelizmente, gente Muita coisa aqui vai para o lixo Mas eu vou dar uma olhadinha Eu vou ver o que eu consigo salvar Para fazer a doação Vou deixar isso virar lixo não Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui com calma Tem muito carro Tem muita gente aqui ainda Está muito cedo Está vendo os carros passando? Muito carro passando aqui Eu não quero chamar a atenção Entendeu? Então Eu vou dar uma olhadinha Olha aí Isso aqui Pode ir embora, gente Parece que aqui é espanhol de comer, né? Você bota ela para comer Olha que bonitinho Só tem que receber uma limpeza Isso é bonitinho Está com a garrafa E um prato Mas eu acho o prato Tem que estar assim Aí, gente Acho que tem alguma coisa aqui Que caiu Brincadeira, né? Vocês jogam fora de tudo Vamos dar uma olhadinha aqui com calma Tá bom? Mas vai ter que ser fora das câmeras Para não chamar muita atenção Se não Deixa eu mostrar aqui para vocês Olha para isso Olha para isso Uau Incrível Muita coisa que se deixa aqui para doar Eles destroem Eles jogam fora Isso ali é para doar Está vendo? Mas muita coisa ali vai para o lixo Tem um forno ali Olha o forno Está vendo? Vocês estão vendo o forno lá Pé da porta? Uau Muita coisa que está aqui vai ser jogada fora Tem uma coisa de ferramentas aqui Antiga, olha Serrote Ó Cadeira Isso tudo Olha, tapete Isso tudo aqui vai ser jogado fora Infelizmente vai ser jogado fora Olha aí Muita coisa ainda Olha a cadeira Olha a cadeira Eu tenho uma A minha me perguntou de cadeira Eu vou perguntar se ela quer Olha gente Que bonitinho Esse Velocipo eu vou levar para mim Vem botar na frente de casa Com uma planta Mas tão bonitinho Uau Muita coisa vai ser jogada fora aqui Esse Velocipo com certeza vem embora comigo Olha gente Olha que bonitinho É antigo ele Vou mandar limpar ele Vou mandar não Eu mesmo limpo ele Olha que bonitinho Infelizmente muitas das coisas aqui vão ser jogadas fora Gente, olha Olha que coisa Um armário aqui Uau Que armário antigo Gente É antigo Mas é um tempo bonito Sabe Tem muita coisa bonita aqui Eu não gosto de estar aqui nessa hora Porque tem gente que está saindo da academia ainda E eles ficam me olhando Sabe Eu não quero chamar a atenção Mas eu adorei esse Velocipo Eu tinha um quando a criança Como que eu vou deixar esse aqui Se esse jogado fora Eu vou limpar ele todinho Vou dar uma geral nele Vou botar Talvez na frente da casa Assim Com um vaso ali Ele é muito bonitinho Uau Incrível Olha pra essência Escurador de pó Tem de tudo aqui Tudo isso é dispensado Então Está aí nosso vídeo de hoje Deu uma salvação para esse aqui Para ir não ir para o lixo Fique com Deus Fique com Deus Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não foi tanta coisa assim Eu achado Mas espero que vocês tenham gostado Agora eu vou esperar um pouco Tem muito carro aqui ainda Está vendo Então eu vou esperar o pessoal sair daqui Para eu poder Ver o que eu posso salvar Tá bom Um beijo para cada um de vocês Fique com Deus Vou pegar minha luva Vou limpar minha mão Está andando sozinho já o bicho Eu quero ir embora Fique com Deus Papai do céu Eu sou cada um de vocês E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau